Sete da manhã no centro de Belo Horizonte. Na Praça Sete, a festa dos atleticanos pela conquista da Libertadores ainda parecia não ter hora para terminar. O obelisco, chamado por aqui de Pirulito, marcou zero da cidade, quase sumia em meio aos torcedores. Dono da América é nossa! Você entendeu? Nós somos donos da América! Toma aí, cruzeireiros! Nós vamos vingar para vocês contra o Bahia de Munique, só vai dar galo lá, vão invadir Marrocos! No auge da festa, aqui na Praça Sete, segundo a polícia militar, estavam mais de 50 mil atleticanos. Ao amanhecer do dia, no entanto, uma confusão entre torcedores e a própria polícia fez a maioria dispersar. As pessoas começaram a ir para o meio da rua e parar o trânsito. Depois disso, a polícia tentou dispersar a gente com bomba de efeito moral. A gente foi, só que a gente voltou e a gente parou com a bagunça. Aí depois que parou, não sei o que aconteceu, acho que teve gente que começou a jogar pedro, e aí eles começaram a soltar a granada mesmo, e dar tiro de borracha, aí a gente correu lá para baixo, e agora nós voltamos. Os que estavam ali eram os remanescentes de uma festa interminável. A grande maioria virou a madrugada no local. Mas havia também gente a caminho do trabalho, que aproveitava para comemorar mais um pouquinho. Pego o serviço às oito horas, falei, vou subir um pouco mais cedo, né, para terminar de comemorar, né, hoje é comemoração aí. Não, não sei o que, porque dormi era duas horas da manhã. Acordei cinco horas, nem nem como. Com sono. É, mas feliz. Nem todos os atleticanos que amanheceram na Praça 7, no entanto, assistiram ao histórico jogo que transformou o galo no novo dono da América. Caso deste torcedor, que foi ver o Papa Francisco em Aparecida do Norte. Gritei bastante, Francisco, abençoou o galo, pelo amor de Deus, e abençoou, graças a Deus. Você acompanhou o jogo pelo rádio? Não, não, dentro do ônibus, um rapaz ligou para um outro passageiro, e o passageiro foi e gritou, campeão! E nós todo mundo começou a pular dentro do ônibus. O título do Atlético tem muito a ver com fé. Não deixar de acreditar fez o time superar os maiores e mais difíceis obstáculos. E se depender da massa atleticana, um novo santo acaba de ser canonizado. Tem que ter um oratório para São Vítor, porque o cara salvou nós, faz milagre, mas nós vamos canonizar ele. São Vítor, bica galo! Eu nasci em 79, até ontem eu tinha uma idade. Eu nasci de novo agora, porque o galo vai ser a gente ter duas vidas, porque galo é galo. Ele é campeão! Ele é campeão!